Oi pessoal, hoje eu vou dar uma dica que salva a vida da gente. Agora como eu estou fazendo vídeos, no horário que eu preciso fazer vídeos, que eu posso fazer os vídeos, eu estou fazendo almoço. Então, eu preciso fazer as coisas mais rápido. E aí, uma cenoura dessa, dessa grossura, ela gasta muito tempo para cozinhar normal. Se eu colocar na água, numa vasilha normal, ela gasta muito tempo para cozinhar. E aí, eu descobri que se eu colocar na pressão, ela cozinha muito mais rápido. Então, olha, eu corto assim, esse maior, porque se eu colocar ela muito pequenininha, o que que acontece? Rapidinho, ela derrete. Então, eu corto assim os pedaços maiores. Aqui, eu tenho duas cenouras. Já caiu. Então, eu vou colocar essa cenoura para cozinhar. Como ela é muito grossa, essa aqui está grossa, eu não sei exatamente quanto tempo ela vai levar para cozinhar. Então, eu vou colocá-la para cozinhar. Eu já vou usar água quente, que é para mim ter mais a noção, mas pode colocar água fria mesmo também. E aí, coloca a água para cobrir a cenoura. E tampa a panela e leva para o fogo. E quando tiver, quando a válvula estiver rodando, começar a rodar com bastante força, aí, a gente marca no relógio o tempo que ela começou e aí, cronômetro para ver em quanto tempo ela vai cozinhar. Então, eu vou marcar cinco minutos e vou ver. Se com cinco minutos ela ainda não estiver cozida, eu vou ter que marcar mais alguns minutos. E aí, eu vou levar para o fogo e vou mostrar depois quantos minutos ela levou para cozinhar na panela de pressão. Pessoal, olha, as minhas cenouras estão cozidas. Exatamente cinco minutos mesmo, se a cenoura for menor, um pouco mais fina, ou se ela for um pouco mais grossa, vai gastar mesmo cinco minutos. A menos que a pessoa goste de um pouco mais cozida. Mas, ó, bem cozidinha. E bem rapidinha. Aí, agora, você pica também com maior facilidade. Porque o objetivo aqui é você conseguir picar ela rapidinho. Porque a cenoura crua, também a gente leva muito tempo para picar. E aí, ó, está no cozida. Prontinho. Cinco minutinhos e a cenoura está cozida. Tchau! Tchau! E aí, ó.